Você sabia? É muito importante conhecer a demanda hídrica da soja ao longo do seu ciclo. A soja pode ser cultivada desde meados de setembro até o final de fevereiro, com algumas variações em relação às diferentes regiões produtoras do país. No entanto, de forma geral, a cultura possui fases de maior e menor sensibilidade ao déficit hídrico, independente da região produtora. De acordo com dados climáticos sobre as safras anteriores, é cada vez mais frequente a ocorrência de déficit hídrico nos períodos mais críticos da cultura, os estágios produtivos. Além disso, há uma estimativa de que a cada 20 safras, nove podem registrar redução de produtividade pela menor disponibilidade de água. Por isso, é muito importante conhecer a demanda hídrica da soja ao longo do seu ciclo. A necessidade total de água para a cultura é de 450 a 800 milímetros por ciclo, dependendo da região e da cultivar, sem a dura até a emergência. Neste período, as sementes precisam de uma quantidade de água suficiente para o processo germinativo e a reativação do seu metabolismo, para que, assim, uma plântula possa emergir do solo. Dessa forma, as sementes de soja precisam de quase 50% do seu peso em água, para que o processo germinativo tenha início, sendo indispensável também a disponibilidade de oxigênio e temperaturas mínimas de 10 graus a 13 graus e máxima de 42 graus. A importância da água se dá principalmente após a fase 2 da germinação, pois, a partir deste momento, a semente se torna intolerante à dessecação ou déficit hídrico. Desenvolvimento vegetativo Tem início quando os cotiledones estão acima do solo e termina quando ocorre a emissão do último nó da haste principal. Neste período, apesar do déficit hídrico impactar na estrutura, a altura das plantas e no índice de área foliar, não compromete a produtividade da cultura, desde que este tenha condições de compensar ou se recuperar posteriormente. A demanda de área de água neste período pode chegar a 6 milímetros e está relacionada ao desenvolvimento da área foliar da cultura. Logo, quanto maior a área foliar, maior a demanda hídrica, até atingir a demanda máxima no período de enchimento de grãos. Além disso, esse é o período em que a cultura tem maior capacidade de se recuperar de estresse. Florescimento até a formação do legume O período de maior demanda hídrica da cultura da soja corresponde à floração e enchimento de grãos, com necessidade de 7 a 8 milímetros diário. O déficit hídrico durante o período reprodutivo pode ocasionar o abortamento de flores, a queda de frutos, redução de números de vagens e vagens chochas ou vazias, impactando diretamente na produtividade. Vale destacar que as perdas neste momento podem chegar a 47% da produção. Os impactos no enchimento de grãos ocorrem, principalmente devido ao fechamento estomático, provocando o enrolamento das folhas, a diminuição da fotossíntese e a produção de biomassa. Por isso, é importante planejar a semeadura para que o período de maior demanda hídrica não coincida com condições climáticas desfavoráveis. Além disso, o abortamento de legumes devido ao déficit hídrico pode provocar retenção de folhas na soja durante a maturação. Enchimento de grãos Assim como na floração, esta fase demanda grandes quantidades diárias de água, principalmente por ser um período de rápido acúmulo de matéria seca e nutrientes nos grãos. O déficit hídrico neste período pode encurtá-lo, prejudicando o enchimento dos grãos, reduzindo seu peso e, por consequência, a produtividade da lavoura, além de impactar na qualidade dos grãos colhidos. Benefícios do uso da irrigação na cultura da soja Tendo em vista as necessidades hídricas da cultura da soja, uma alternativa aos desafios impostos pelo clima é o uso da irrigação. Considerações sobre o uso da irrigação na soja É importante que o sistema de irrigação seja dimensionado de forma adequada para que possa suprir as necessidades não só da soja, mas das demais culturas cultivadas em outras épocas. Desta forma, é importante se atentar aos seguintes fatores. 1. Dimensionamento correto do sistema de irrigação 2. Lâmina de água aplicada e período de irrigação adequado 3. Busque alternativas de manejo que auxiliam na eficiência do uso da água, como a época de semeadura A época de semeadura da cultura, a depender da região do cultivo, pode interferir nas respostas à cultura e irrigação. O atraso da semeadura, por exemplo, do dia 10 de outubro para o dia 10 de novembro, pode ter reflexos em ganhos de produtividade. Isto porque há menores possibilidades de déficit hídrico no período de implantação da cultura, aumentando a eficiência do uso da água. Por outro lado, quando há disponibilidade de irrigação para a cultura, a semeadura antecipada pode colaborar para maiores ganhos por permitir o cultivo da safrinha, por exemplo. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!